Música Coé rapaziada! Ih, primeiro em tempo é de matemática, bora matar a aula! Partiu, bora tomar uma gelada! E os três amigos seguiram para o barco. Música Me dá um litrão aê! Vamos tomar essa gelada na praça! Música Cara, tô doidão, bora pegar o carro! A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas pelos brasileiros. Consumir cerveja diariamente causa perca de memória a longo prazo. Pancreatite, cirrose e gastrite. Abuso de outras substâncias. Agressão física. Acidente de carro. Música 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 Música